Essa semana, pra mim, foi uma semana muito triste. Perdi um amigão, perdi um parceirão. Na verdade, eu perdi o meu sogro, né? É, o meu sogrão. Deixou um buraco no peito que vai ser difícil de fechar. Um amigo, um companheiro, um cantor, né? Um violeiro, um gaiteiro, um conselheiro. Uma pessoa sem... Muito querida. Uma pessoa que era o mastro. Era o mastro da nossa família, né? Todos os domingos, sempre a gente comendo uma carne, batendo papo, conversando, cantando, e aquela coisa toda aí nos deixou. Mas o que eu mais posso dizer dessa pessoa é aprendi muito contigo, meu sogro Henrique. Aprendi muito contigo. E eu aprendi, e tenho certeza que muitos também aprenderam contigo. Fosse um conselheiro. Coisas que aprendi que vou levar para o resto da minha vida. São tantas que, se eu for começar a falar aqui, vai ser... Mas quem o conheceu sabe o que eu estou falando, né? E durante a madrugada no velório, as pessoas passavam a dizer, poxa, como teu sogro foi querido. Ele me ensinou isso. Ele me deu essas dicas. Ele me deu esses conselhos. Chegava pessoas que eu nem conhecia, dizendo, vim aqui prestar minha homenagem a esse amigão. Pessoas novas, juventude. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, juventude. Dizendo assim, vim aqui prestar homenagem a esse amigo, a essa pessoa querida. Que legal, né? Um avô, uma pessoa que sempre deu atenção às crianças, sempre deu atenção aos filhos, sempre brigou pelos filhos. Também brigou por mim, pelo gênero. Que bom, né? Isso me deixa alegre. Não é à toa que eu estou aqui falando da nossa amizade, né? Do meu sogro, do meu querido sogro, que eu tenho certeza que foi morar com Deus. Está lá, agora, olhando e dizendo, daqui eu cuido melhor ainda de vocês. Ah, que coisa boa, né? Eu, Anacleto Legário, em nome de toda a minha família, principalmente pelo lado da minha esposa, Milena Legário, né? Quero deixar aqui essa homenagem que fiz ao meu sogro, querido sogro. Um abraço a todos vocês. e depois... Tchau.